O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM aprovou por unanimidade, no dia 10 de agosto, a resolução que regula o regime de exercícios domiciliares especiais do Rede. Com a votação, ficou definido que as atividades acadêmicas do segundo semestre letivo de 2020 acontecerão via rede, diferente do primeiro semestre em que a adesão de professores e alunos foi facultativa. A previsão é de que as aulas do primeiro semestre de 2020 encerrem no dia 4 de outubro. Já as aulas do segundo semestre serão de 19 de outubro a 13 de fevereiro. Além disso, ficou definido que a prática de estágios também poderá ser realizada de forma remota, assim como as bancas de defesa que poderão ser realizadas em ambientes virtuais ou através de pareceres. Em relação às atividades do primeiro semestre que precisarem ser recuperadas, poderão ser feitas posteriormente com uma definição de um calendário suplementar no retorno das atividades presenciais. Para mais informações, acesse o fsm.br.